Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender o que é um experimento em faixas, vamos aprender quando é importante a gente utilizar esse esquema de avaliação, como que a gente consegue fazer as contas à mão, como que a gente interpreta os resultados e também como que é possível fazer análise no software R. Quem ainda não conhece meu canal, dá uma olhadinha nos meus vídeos, tem muito material interessante, voltada à estatística, à inteligência computacional. Então, se inscreva no meu canal, compartilhe os vídeos com colegas de vocês para ajudar nosso canal a crescer, beleza? Vamos começar? É muito importante, pessoal, vocês dêem uma olhadinha nessas outras aulas aqui que já foram publicadas, onde nós falamos de experimentos em esquema fatorial. Nessa primeira aula, ela é uma aula bem legal, a gente faz uma introdução, compara esses esquemas fatorial, esquema em faixas, parcelas subdivididas, mostra o que diferencia cada esquema de avaliação um do outro e também é legal vocês assistirem essa aula. Nessas outras aulas aqui, nós falamos como que a gente faz uma análise de variança para experimentar esse esquema fatorial, a gente fala bastante sobre interação, a gente fala as consequências de uma interação significativa, a gente fala sobre desdobramento de médias, como que a gente faz essa análise de variança para desdobramento de médias, é bem legal vocês assistirem a essas aulas. E nessa última aula do 12A, a gente fala sobre parcela subdividida, né? Aqui a gente também fala dessa questão aí da interação significativa, do desdobramento de médias, e a gente fala também, né? Sobre o erro combinado, o grau de liberdade obtido pela fórmula de Sartato 8, a gente vai usar isso nessa aula de hoje, né? Como a gente obtém também o quadrado médio, do resíduo médio, a gente vai fazer uma coisa parecida aqui com essa aula de hoje. Então, pessoal, é muito legal vocês assistirem essas aulas anteriores também. Algo bem interessante que a gente viu nessa aula do 12A era que, quando é muito difícil a gente trabalhar com um determinado fator, né? Ou seja, um tipo de tratamento em parcelas pequenas, muitas vezes a gente pode utilizar parcelas subdivididas, aí a gente pega esse fator, que é mais difícil a gente trabalhar em parcelas pequenas, aí aloca ele nas parcelas, e aí a gente pega essas parcelas e divide elas em subparcelas, né? Onde a gente vai alocar os níveis do nosso fator secundário. Aqui no caso dos esquemas em faixas, é mais ou menos parecido. Só que o que acontece? Nesse caso aqui, tanto o fator A quanto o fator B, é muito difícil a gente trabalhar em parcelas pequenas. Imagine só, se nós formos trabalhar com diferentes prepácios do solo, né? A toda hora nós vamos ter que configurar o nosso trator de uma forma diferente. Da mesma forma, para a gente trabalhar com diferentes espaçamentos, na hora de fazer a nossa semeadura, toda hora a gente também vai ter que contar configurando os nossos implementos, né? Do nosso trator. Ou seja, do ponto de vista prático, é muito difícil a gente montar um experimento como esse, trabalhando em parcelas pequenas, onde toda hora a gente ia ter que estar configurando o nosso trator de uma forma diferente. O que a gente poderia fazer? Nós poderíamos, então, dividir o nosso bloco em quatro linhas, aí cada linha nós vamos passar o trator configurado de uma forma diferente, né? Ou seja, a gente vai fazer um preparo de solo diferente. Vocês podem ver que eu casualizei, né? Essas preparações do solo aqui nas linhas. E nas colunas, nesse nosso bloco, nós vamos alocar os diferentes espaçamentos, né? Então, vocês podem ver como passar o trator nesse sentido aqui, com uma configuração, né? Aqui com outra, aqui com outra, aqui com outra, né? Correspondente aos nossos quatro preparos de solo. E depois, nós vamos passar aqui com a nossa plantadora, no sentido das colunas, de forma que a gente também casualizou aqui os nossos espaçamentos, né? Depois de fazer isso para o bloco um, a gente faz a mesma coisa no bloco dois, né? Então, a gente faz outra casualização aqui, né? Ou seja, dispõe outra ordem os níveis do nosso fator preparo de solo e os níveis do nosso fator espaçamento. E aqui para o bloco três, a mesma coisa, né? Vocês podem ver que o experimento sendo conduzido dessa forma, ele é muito mais fácil do ponto de vista prático. Aqui nós temos três espaçamentos, quatro preparos de solo, então a gente vai ter doze combinações, ou seja, nós vamos ter doze tratamentos. Se o nosso experimento fosse em esquema fatorial, nós teríamos que pegar, então, essas doze combinações, nesses doze tratamentos e dispor ele nesses quadradinhos pequenininhos aqui, que são as nossas unidades experimentais, né? As nossas parcelas, nós iríamos dispor esses doze tratamentos de uma forma inteiramente casual. Quando a gente dispõe de uma forma inteiramente casual aqui dentro, eu poderia ter, por exemplo, um espaçamento aqui e um outro, e com preparo de solo aqui. Aqui eu já poderia ter um outro preparo de solo e um outro espaçamento. Aqui um outro preparo de solo e um outro espaçamento, ou seja, cada quadradinho, né? A gente teria que mudar a configuração aí dos nossos experimentos agrícolas, né? Nesse caso aqui, como experimentei faixa, isso torna-se desnecessário, né? A gente vai ter que mudar o nosso maquinário, né? As configurações do nosso maquinário em um número bem menor de vezes. Agora que a gente já entendeu, né? Por que que algumas situações é bem interessante utilizar o experimento em faixas, vamos passar pra frente, né? Nós temos aqui os dados, então, de experimento, nós consideramos no fator A três espaçamentos, o fator B quatro diferentes preparos de solo, né? Nosso experimento, ele teve três blocos e aqui a gente tem a produtividade, né? A gente pode imaginar isso daqui como sendo um experimento com milho, por exemplo, beleza? Nesse slide aqui nós tabulamos esses valores em uma ordem diferente pra facilitar as nossas contas, né? Aqui tá a nossa análise de variança e tem aqui as nossas fontes de variação. Quando a gente tem um experimento em faixa, a gente vai ter resíduo A, resíduo B, resíduo C, né? Nós vimos que quando era parcela subdividida, a gente tinha dois erros apenas, só resíduo A e resíduo B. E quando a gente tem um esquema fatorial, nós aprendemos que a gente tem um único resíduo, beleza? Então, vamos começar com o mais simples pra ir depois e partir pro mais complexo, né? Como a gente sempre faz nessas aulas. Então, blocos. Primeiro, vamos colocar grau de liberdade de blocos. Se nós temos três blocos, três menos um, grau de liberdade dois. A, nós temos três nilas no fator A, grau de liberdade dois também. No nil B, a gente tem quatro níveis, né? Quatro menos um, a gente tem três blocos de liberdade no fator B. A vezes B, que é a nossa interação, a gente já pega o valor de A, que é dois, multiplica por B, que é três, dois vezes três, seis, né? Então, a gente tem que o nosso biol de liberdade de interação. Até aqui não tem diferença nenhuma do que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, né? Pra gente obter o resíduo A e o resíduo B, é bem legal a gente entender que o resíduo nada mais é do que uma interação. Nesse caso aqui do resíduo A, por exemplo, é uma interação do nosso bloco com o nosso fator A. Se vocês voltarem lá nas primeiras aulas, onde a gente ensinou como que se faz uma análise de variância para o experimento em DBC, vocês vão ver que era possível a gente obter os graus de liberdade do resíduo fazendo graus de liberdade de tratamento vezes graus de liberdade de blocos. O resíduo nada mais é do que uma interação entre os nossos tratamentos dos nossos blocos, né? Aqui o raciocínio se mantém. Esse resíduo A, ele seria uma interação entre o nosso bloco e o nosso fator A. Então, vou fazer 2 vezes 2 e a gente vai achar graus de liberdade do resíduo A, que vai ser igual a 4. O nosso resíduo B, ele nada mais é do que a interação entre os nossos blocos e entre o nosso fator B. Então, vou fazer 2 vezes 3 e a gente vai achar aqui 6, né? O que seria o nosso resíduo resíduo C? O resíduo C a gente consegue obter ele por diferença, obtendo aqui primeiro o total e depois o resíduo por diferença, né? Ou a gente pode considerar esse resíduo C como sendo uma interação, né? Entre essa interação A com B, né? E o nosso bloco, né? Ou seja, seria uma interação tripla. Eu posso fazer A vezes B vezes o bloco, então 2 vezes 2 vezes 3, aqui vai dar igual a 12. Ou então eu posso vir aqui direto e fazer bloco vezes A vezes B, né? 2 vezes 6 vai dar 12. Mas é aqui, fazendo por diferença só para a gente ver, 35 menos todo mundo que está aqui em cima também vai dar esse valor de 12, beleza? Agora que a gente já aprendeu como que a gente chega nesses graus de liberdade, vamos partir para a nossa soma de quadrados. Soma de quadrados de blocos é muito fácil, né? A gente obtém aqui a soma de cada um dos nossos blocos. E a gente já aprendeu, né? Aqui, para a gente chegar na nossa soma de quadrados de blocos, nós vamos pegar o total de cada um dos nossos blocos elevado ao quadrado, soma todo mundo e divide por. Para a gente chegar em cada um desses totais, nós somamos 12 valores, então a gente divide essa primeira parte por 12, menos a correção, que é 3.328, sendo que esse total aqui, né? Que a gente vai levar ao quadrado, a gente divide por 36, né? Por quê? Porque esse total é a soma de 36 unidades experimentais. A gente aprendeu esse raciocínio aí em aulas anteriores, né? E a nossa soma de quadrados de blocos é 717.14, né? Tem aqui a nossa soma de quadrados de blocos. Todo esse raciocínio, para a gente obter a soma de quadrados sem precisar memorizar a fórmula, né? Só utilizar esse raciocínio geral, a gente já ensinou a fazer isso em aulas anteriores. Vale bem a pena vocês voltarem, né? Caso vocês ainda tenham dificuldade com esse raciocínio básico. Para a gente obter aqui nossa soma de quadrados de A, de B e de A vezes B, a gente pode fazer uma tabelinha de dupla entrada com os totais de nossos tratamentos. Então a gente consegue chegar aqui no total de tratamentos somando aqui os valores de cada um dos nossos blocos para cada uma dessas combinações, né? Então a gente tem aqui esses 12 12 totais. Esses 12 totais a gente vai tabular ele nessa tabelinha de dupla entrada. Nessa tabelinha de dupla entrada a gente coloca aqui fator A, fator B e aqui dentro a gente vai colocando, né? Ordenando esses tratamentos. Ao ordenar esses tratamentos dentro dessa tabelinha de dupla entrada, fica muito fácil a gente obter o total de A e o total de B. Para a gente chegar na nossa soma de quadrados de A, nós vamos considerar os totais do nosso fator A. Então nós vamos fazer 1.042 ao quadrado mais 1.059 ao quadrado mais 1.227 ao quadrado. Cada total desse vem da soma de 12 observações, né? Então nós vamos dividir isso daqui, essa primeira parte, por 12 e esse 3.328 ele vem da soma de 36 parcelas, né? Então a gente divide aqui por 36. Continuando aqui, a gente vai achar essa soma de quadrados, 1.742, né? Para a gente chegar na soma de quadrados de B, a gente vai considerar os totais do nosso fator B. Então vai ser 920 ao quadrado mais 937 ao quadrado até chegar no 771 ao quadrado, né? Cada valorzinho desse ele vem de 9 observações. Se vocês não lembram o porquê do 9, o porquê desse 12 aqui, é só olhar. Para a gente chegar nesse 300, a gente somou 3 valores, né? Então 3 mais 3 mais 3 e esse 920 ele vem de 9 valores. Então a primeira parte é dividida por 9, menos a correção, né? Que é esse 3.328, dividido por 36, né? Esse valor vem de 36 parcelas. Fazendo isso, a gente chega nesse valor, né? Agora que a gente achou de A e de B, nós vamos achar a nossa soma de quadrados da nossa interação. A gente já aprendeu a fazer isso nas aulas anteriores, né? Quando a gente falou que para chegar na soma de quadrados de interação, basta nós pegar a soma de quadrados de tratamento, menos soma de quadrados de A, menos soma de quadrados de B, né? Em outras palavras, a nossa interação nada mais é do que toda a nossa variação de tratamentos que a gente não consegue explicar estudando isoladamente A e B, né? Então continuando aqui, a gente tem a nossa soma de quadrados de tratamento, a gente vai considerar o total de todos os nossos tratamentos, ou seja, esses valores que a gente tem dentro dessa tabelinha de dupla entrada. Então vai ser 300 ao quadrado mais 285 ao quadrado, até chegar nesse último valor que é 378 ao quadrado. Essa primeira parte eu vou dividir por 3, porque cada valorzinho desse vem de 3 observações, né? Menos a nossa correção. Então, depois de fazer nosso soma de quadrados de tratamento, nós conseguimos fazer a nossa interação, né? Vai ser 6.588.2 menos 1.742.7 menos 4.434.9. Por diferença, a gente acha 410.6. Então, nós já fizemos, né? Broco A, B e A vezes B, isso daqui não muda nada em relação ao que a gente já aprendeu lá nos esquemas fatoriais. Para a gente chegar aqui na nossa soma de quadrados do resíduo A, resíduo B, a gente vai utilizar um raciocínio parecido com o que a gente utilizou em parcelas subdivididas, né? E parecido com o que a gente utilizou aqui também. Veja só, para a gente chegar na nossa soma de quadrados da nossa interação, a gente considerou quem está dentro dessa tabelinha de dupla entrada, né? Para a gente chegar na nossa soma de quadrados de tratamento e depois fez menos soma de quadrados, né? De quem está fora aqui da nossa tabelinha de dupla entrada, que seria soma de quadrados de A e soma de quadrados de B, né? Para a gente chegar aqui nesse resíduo A, é o mesmo raciocínio. Veja só, para a gente chegar na nossa soma de quadrados do resíduo A, nós vamos fazer soma de quadrados do que nós vamos chamar aqui de A, ponto Broco, menos soma de quadrados de A, menos soma de quadrados de B, né? Ou seja, a gente faz uma tabelinha de dupla entrada, onde nós vamos ter aqui o nosso fator A versus nossos blocos. Colocamos aqui dentro da tabelinha de dupla entrada os nossos totais, né? E fora aqui, nós colocamos o total das nossas linhas e o total das nossas colunas. Veja só, para a gente chegar nesse 323, o que que ele seria? Ele seria a soma de todas as nossas parcelas que recebeu nosso nível 1 do fator A no nosso bloco 1. Já esse 351, né? Ele seria a soma de todas as parcelas que recebeu o nível 2 do fator A no nosso bloco 1, né? Para eu enxergar aqui nesse 368, eu somaria esses outros quatro valores, né? Se eu somar esses outros quatro valores aqui, nós vamos achar 328. Se eu somar esses outros quatro valores aqui, a gente vai achar 362, né? E assim por diante, a gente consegue preencher essa tabelinha. Para a gente enxergar nessa soma de quadrados de A ponto bloco, nós vamos considerar esses totais que estão dentro dessa tabelinha de dupla entrada, né? Então, a gente vai fazer 323², mais 351², até chegar nesse último valor que é 428². Como vocês viram, né? Esses valores aqui, eles vêm da soma de quatro observações. Então, essa primeira parte, nós vamos dividir por quatro. Menos a nossa correção, que é nosso valor total, né? 3.328 dividido por 36, né? Que é o nosso número de unidades experimentais. Depois da gente obter, né? Nossa soma de quadrados de A ponto B, basta a gente pegar esse valor que a gente vai obter aqui, né? E subtrair da nossa soma de quadrados de A e da soma de quadrados de blocos, né? A gente vai achar no valor de 7.8. Para a gente enxergar agora o nosso resíduo B, é o mesmo raciocínio, né? A gente vai fazer uma tabelinha de dupla entrada, agora do fator B, em relação aos nossos blocos. Então, né? Tem aqui a nossa fórmula, soma de quadrados de resíduo B igual a soma de quadrados de B ponto bloco, menos soma de quadrados de B, menos soma de quadrados de blocos. Tá aqui a nossa tabelinha de dupla entrada, né? Então, o que que tem aqui, ó? Para a gente chegar nesse 288, eu vim aqui no meu bloco 1 e somei todas as unidades experimentais que recebeu o nível 1 do fator B. Para a gente chegar nesse 294, nós vamos somar todo mundo que recebeu o nível 2 do nosso fator B dentro do bloco 1, né? Se eu fosse fazer aqui, por exemplo, esse 313, bastaria nós pegarmos todo mundo que recebeu o nível 1 do fator B dentro do bloco 2, né? E assim por diante, a gente consegue preencher essa tabelinha de dupla entrada. Para a gente chegar, então, nessa soma de quadrados de B ponto bloco, nós vamos considerar todo mundo que está dentro dessa tabelinha de dupla entrada, né? Depois de fazer isso, nós vamos dividir essa primeira parte aqui por 3, já que cada valorzinho da soma de 3 observações, menos a nossa correção. Isso vai dar 5.180,9. Fazendo 5.180,9 menos soma de quadrados de B, que foi 4.434,9 menos soma de quadrados de B, que foi 717,4, nós conseguimos chegar na nossa soma de quadrados do resíduo B, né? 28,16. Agora, só ficou faltando a gente chegar na nossa soma de quadrados do resíduo C, né? Para a gente fazer isso, nós vamos achar primeiro a nossa soma de quadrados total. Então, nós vamos considerar todas as observações. 93² mais 102², t chegando no último valor, que é 94². Cada valorzinho desse vem de uma única parcela, então, nós vamos dividir por 1, menos a nossa correção. Depois de fazer isso, a gente vai chegar nesse valor, 7706,9. Por diferente, a gente vai achar a nossa soma de quadrados do resíduo. Então, eu vou pegar esse total aqui e vou diminuir de todos esses valores aqui em cima, né? Então, a gente vai fazer soma de quadrados do resíduo C, vai ser igual a soma de quadrados total, menos todas essas outras somas de quadrados. A gente vai chegar no valor de 364,9. Então, o mais difícil a gente aprendeu, né? A gente aprendeu a calcular a soma de quadrados para cada uma dessas nossas fontes de variação. Para a gente chegar no nosso quadrado médio, a gente vai pegar cada soma de quadrado e dividir pelo respectivo igual de liberdade. Para a gente chegar no nosso valor de F, nosso valor de F calculado para bloco, a gente nem precisa calcular, né? Para a gente chegar no valor de F calculado de bloco, a gente tem que estudar umas formulazinhas, né? Tem que considerar tanto o nosso resíduo A, como o resíduo B, como o resíduo C para chegar nesse estimador, né? Então, é um pouquinho complexo. E como a gente tem tanto interesse em saber se há ou não diferença entre os blocos, né? Nós vamos nos dar o luxo de não calcular esse valor de F calculado. Para a gente chegar aqui no valor de F calculado de A, nós vamos pegar o nosso quadrado médio de A e dividir pelo quadrado médio do resíduo A. Vamos chegar aqui no 449,2. Já para o fator B, né? O nosso testador vai ser o resíduo B. Então, o que nós vamos fazer? Vou pegar aqui 1478,3 dividido por 4,8, a gente vai chegar a 309,9. Para a gente chegar aqui no A vezes B, na nossa interação, né? Nosso valor de F calculado vai ser 68,4 dividido por 30,4. A gente vai chegar no 2,3. Então, a gente tem aqui os nossos valores de F calculado. Para a gente chegar nos nossos valores de F tabelado, a gente vai lá na tabelinha do teste F, vai procurar 2 na coluna, 4 na linha. A gente vai achar 6,94. Depois, a gente vai procurar 3 na coluna, 6 na linha, 4,76. Depois, 6 na coluna e 12 na linha. A gente vai achar 3,0, né? Agora que a gente já preencheu, que é a nossa análise variante, a gente consegue partir para os pés de hipóteses. Hipóteses nula? Não há diferença entre os níveis do fator A, né? A hipótese alternativa é pelo menos um dos níveis do fator A se difere do D+. Conclusão, como o nosso valor de F calculado é maior que o F tabelado, a gente rejeita H0. Admitir, então, que há diferença entre os níveis do nosso fator A. Aqui, para o nosso fator B, né? Hipóteses nula, não há diferença entre os níveis do fator B. Hipóteses alternativas, há diferença, né? Como o nosso valor de F calculado foi maior que o F tabelado, rejeita-se H0. Logo, pelo menos um dos níveis do nosso fator B se difere dos D+. Para a interação, né? A hipótese nula, não há interação significativa entre A e B. Hipóteses alternativas, há interação significativa. Conclusão, como o nosso valor de F calculado foi menor que o F tabelado, não se rejeita H0, né? Logo, a interação é não significativa. Se a nossa interação é não significativa, a gente não precisa fazer o desdobramento, né? Nas aulas anteriores, a gente já falou o que é esse desdobramento, né? Se a gente não precisa fazer o desdobramento, o que nós vamos fazer? A gente vai obter as médias dos níveis do nosso fator A e vai fazer o teste de comparações múltiplas com ele. Depois, nós vamos fazer as médias dos níveis do fator B e vai fazer outro teste de comparações múltiplas, né? Comparando essas médias. Então, veja só. Nós temos aqui, né? Os nossos dados. A partir dos nossos dados, a gente vai chegar na média de todas as parcelas que recebeu, né? O nível 1 do fator A. Então, se eu fazer a média desses 12 valores, eu vou chegar nesse 86,8, né? Se eu fazer a média desses valores, a gente chega em 88,3 e as médias desses últimos valores de 102,3. A gente também conseguiria chegar nessas médias utilizando essa tabelinha de duplo entrada que a gente já fez lá atrás, né? Ou seja, a gente pega os totais do fator A e divide isso daqui por 12, né? Cada total deles vem de 12 observações, então a gente consegue obter essas três médias, né? A partir desses três totais de A. Depois, a gente obter nossas médias, como a gente aprendeu em aulas anteriores, nós vamos ordenar as nossas médias do maior para o menor, né? Então, eu ordenei aqui as nossas médias do maior para o menor e a gente vai fazer o teste de comparações múltiplas. Vamos considerar aqui o teste Token, onde a gente já viu esse estimador, né? Então, nós vamos considerar o nosso alfa como sendo 0,05, o nosso nível de significância. Nós vamos comparar três médias e o nosso grau de liberdade do nosso resíduo A, né? Se eu estou comparando os meus níveis de A, vou considerar o resíduo A. Então, esse grau de liberdade é igual a 4, né? Então, eu coloquei aqui 4, que multiplica a raiz quadrada do nosso quadrado légeo do resíduo, que ele foi de 1,94, dividido por... Para a gente chegar em cada valor desse, nós consideramos 12 observações, né? Então, nosso número de repetições que a gente vai considerar aqui é 12 observações, né? 12 parcelas para a gente chegar em cada um desses valores. Então, a gente vai lá na tabela do teste Token, procura 3 na coluna, 4 na linha, a gente vai achar um valor tabelado, que multiplicando, né? Por essa raiz quadrada aqui, a gente vai achar 2,03. Esse é o nosso DMS. Nós já falamos bastante sobre DMS, né? Sobre o teste Token, T, Danca, em aulas anteriores, né? Principalmente nessa aula 9A. Se vocês ainda têm dificuldade a gente saber o que é o DMS, como chega naquelas letrinhas do nosso teste de comparações múltiplas, assiste essas aulas anteriores, beleza? E, utilizando esse DMS, nós vamos chegar nessas letrinhas aqui. Então, nós temos aqui o fator B, tem aqui as nossas médias, né? Foi obtido, utilizando aqui o mesmo associado anterior, ordenei aqui do maior para o menor e agora a gente vai achar o nosso valor de DMS. Então, nós vamos considerar que a gente quer comparar 4 médias, que vai ser 4 na coluna. Aqui, como a gente quer comparar o nosso fator B, a gente vai considerar o nosso resíduo B, né? Então, são 6 graus de liberdade aqui do resíduo B e o quadrado médio do resíduo que a gente vai considerar aqui vai ser o quadrado médio do resíduo B, 4,8. Cada média dessa, ela vem de 9 unidades experimentais, né? Então, a gente vai dividir aqui por 9. Procurando esse valor tabelado, né? Multiplicando por essa raiz quadrada, a gente chega nesse DMS. A partir desse DMS, a gente consegue chegar aqui nas letrinhas do nosso teste de comparações múltiplas. Então, pessoal, é isso. É muito fácil a gente conseguir comparar as nossas médias no experimento em faixas, beleza? E agora vem uma pergunta, né? E se a danada da interação fosse significativa, o que a gente ia fazer? A gente ia ter um problema adicional, um trabalho adicional, né? A gente aprendeu anos anteriores que quando a interação é significativa, a gente faz o desdobramento, né? Pra gente fazer o nosso desdobramento, então, pra mim comparar, eu iria comparar os meus níveis do fator A dentro do nosso primeiro nível de B1, depois dentro do primeiro nível de B2, depois dentro de B3, depois dentro de B4, né? A gente já aprendeu a fazer essa análise de variância aqui pro desdobramento em aulas anteriores, né? Então, vocês assistem as aulas anteriores aqui pra vocês entenderem como que é possível chegar a nossa soma de quadrados, quadrado médio, né? No grau de liberdade. Em relação aqui ao nosso resíduo combinado, AC, que tá aparecendo aqui, a gente já fez algo parecido aqui nessa aula do... em parceria ou subdivididas, né? Onde a gente falou lá da fórmula de Sartar-Toet e falamos também da fórmulazinha que a gente obteu o quadrado médio do erro médio, né? Que nada mais é do que esse resíduo combinado. É bem importante assistir essa aula do OSEA também. Mas vamos lá. Pra gente chegar nesse resíduo combinado, né? Nós vamos utilizar aqui umas fórmulas, né? Essa é a primeira forma que a gente consegue chegar no quadrado médio do resíduo médio. Quando eu vou fazer o desdobramento de A dentro de B, a gente vai precisar fazer o resíduo combinado de A do nosso resíduo A e do resíduo C. Então, eu tô considerando aqui meu resíduo A e meu resíduo C nessa fórmula. E pra gente obter um número de graus de liberdade associado, né? A esse quadrado médio do resíduo médio, a gente fez essa fórmula de Sartar-Toet, beleza? Fazendo isso, a gente vai chegar nesse 12,50, né? Então, a gente tem aqui nossa análise de variança, beleza? Vocês refazem as contas aí, vocês vão ver, vocês vão conseguir chegar nesses valores aqui. A partir do momento, né? Que a gente tem essa análise de variança, né? A gente obtém os nossos valores de F calculado e tendo diferença significativa, a gente ia fazer cada um dos nossos desdobramentos que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Sendo que nós consideraríamos, né? Como o grau de liberdade do resíduo, esse grau de liberdade do resíduo combinado e comparado ao médio do resíduo, né? Lá no DMS, a gente ia considerar esse 23,3, beleza? E se fosse aqui, ó, pra gente fazer o desdobramento de B dentro de A? Tem aqui nossa análise de variância, né? Pra gente fazer esse desdobramento de B dentro de A, nosso resíduo combinado já vai ser, né? Entre B e C. Então, tem aqui as nossas formulazinhas pra gente obter nosso quadrado médio do resíduo médio. Então, mudou um pouquinho aqui essa nossa fórmula em relação, né? A velocidade anterior, né? Tem aqui a nossa fórmula de SATAR-TO-EIT também. E tem aqui os nossos resultados, beleza? E nesse caso aqui, pra gente comparar os nossos níveis de B dentro do fator A, nós iríamos considerar, né? Como o grau de liberdade do resíduo é esse 13 e como o quadrado médio do resíduo seria esse 21,9, beleza? Então, pessoal, agora que a gente já viu como que seria esse caso de interação, vamos só fazer uma comparação aqui do experimento em esquema fatorial, esse experimento em parcelas subdivididas com esse experimento em faixas. Então, aqui a gente tem uma análise de variância, né? Considerando aqui o experimento em esquema fatorial, aqui em parcelas subdivididas e aqui em faixas. Vocês podem observar que as nossas somas de quadrado, quadrado médio, grau de liberdade, para bloco, não se alterou, né? Entre as nossas análises. Nosso fator A, fator B, interação também não se alterou, né? A única coisa que muda aqui, pessoal, é o nosso resíduo, né? Quando a gente tinha esquema fatorial, nós tínhamos 22 graus de liberdade. Quando a gente utiliza a parcela subdividida, né? A gente vai ter o erro A e o erro B. Nesse 22 aqui, ele se divide, olha, em 4 e 18, né? Se a gente somar também essas duas somas de quadrados, né? Seria 7.8 mais 393.5, vocês vão ver que vai dar esse 401.3, né? E aqui embaixo, nós vamos ter aqui, né? Resíduo A, resíduo B e resíduo C. Então, essas aqui são as principais diferenças da nossa análise de variância, né? Se a gente somar 4 mais 6 mais 12, né? Vai dar esse 22 e somar também essas três somas de quadrados embaixo, é esse 405.3. Então, quando a gente utiliza, né? Parcela subdividida, a gente tem uma desvantagem, né? Por quê? Porque nós estamos dividindo o nosso erro em 2, né? Ao fazer isso, nosso número de graus de liberdade do resíduo, ele diminui, e isso faz com que a precisão dos nossos testes de comparações múltiplas, né? Ou dos nossos testes de hipótese, como aqui no nosso caso, o teste F, essa precisão, ela diminua, né? Quando a gente utiliza que o nosso experimento em faixas, é pior ainda, que o nosso erro vai ser dividido em A, B e C, né? Olha só, quando a gente vai olhar aqui a interação, por exemplo, no experimento em esquema fatorial, a gente tem interação significativa. Interação significativa é o nível de 1% de significância, né? Mesmo se a gente fosse muito rigoroso, a gente vê que a interação foi significativa. Utilizando esse mesmo conjunto de dados, né? Se nós considerássemos aqui parcela subdividida, nós conseguimos ver que a nossa interação seria significativa ao nível de 5% de significância, mas ao nível de 1% já não seria mais, né? Por quê? Porque aqui a gente só tem 18 graus de liberdade, então a gente perdeu um pouquinho de precisão, né? Na hora de fazer os nossos testes de hipótese. Quando a gente parte aqui, ó, para o nosso experimento em faixas, esse problema, ele aumenta ainda. Se vocês for observar, né? A nossa interação 500 é significativa, que ela até deixou de ser, né? Por quê? Porque nosso número de graus de liberdade do erro, ele diminui bastante, né? O que eu quero dizer? Sempre quando a gente puder evitar de utilizar o experimento em faixas, a gente deve evitar, né? É a mesma coisa com parcela subdividida. Sempre quando a gente puder evitar de utilizar parcela subdividida, a gente evita, né? Utiliza aqui o experimento em esquema fatorial. Então a gente só vai usar experimentos em faixas quanto do ponto de vista prática. É muito difícil mesmo, até mesmo impossível, né? A gente conduzir um experimento em esquema fatorial. Vamos ver aqui então, pessoal, como que a gente consegue fazer essa análise no software R. É bem facinho. Primeiro, né? Nós vamos vir aqui no R, abre o script aí, né? É bem que o sinalzinho de mais. R script, você consegue abrir uma janela em branco. Para a gente limpar o console aqui embaixo, a gente aperta Ctrl L. E para a gente limpar a memória do R, a gente escreve remove list igual a ls, abre e fecha parênteses, Ctrl Enter, né? Depois nós vamos indicar qual que é a pasta de trabalho. Na descrição desse vídeo tem o link onde vocês vão conseguir fazer o download desse conjunto de dados dessa nossa aula de hoje, né? Esse conjunto de dados vocês vão salvar em uma pasta qualquer no computador de vocês e depois vocês vão colocar o endereço dessa pasta aqui, né? Dentro de 7WD. O endereço da minha pasta é essa daqui, ó. Vem aqui na minha barra de endereço, copio o endereço, volto aqui dentro do R e vou colar aqui entre aspas. Se eu der um Ctrl Enter, vocês vão ver que vai dar um erro, né? Esse erro está dando por conta da direção em que essas barras estão viradas. Então, para evitar isso, né? Nós vamos vir aqui e vamos ver todas as barras de direção, né? Então, vocês podem mudar as barras de direção, mudando uma a uma, ou então pode vir aqui nessa lupa, né? Onde vocês conseguem alterar tudo de uma vez, né? Vou dar o Ctrl Enter, aí, beleza. Agora eu vou colocar aqui, ó, Dzão é igual a Lê, ponto, tabela, abre aspas, vou apertar o Tab, apareceu aqui, ó, dados, textos, tempo. Depois disso, vou colocar cabeçalho, igual a verdadeiro, Ctrl Enter, já apareceu o nosso conjunto de dados, né? Então, essa daqui é a forma como a gente precisa organizar os nossos dados. Coloca uma coluna com a identificação dos fator A, depois do fator B, depois do bloco, depois dos nossos valores observados, né? Das nossas produtividades. Então, vamos lá. Vamos abrir um pacote chamado sp10.pt. Se vocês não tiverem instalado, né? Basta você instalar. lá, vocês colocam install.packages, e entre aspas, você coloca o nome do pacote, esp10.pt. E aperta o Ctrl Enter, né, pra executar. Como eu já tenho esse pacote, eu não vou instalar ele, não, beleza? Então, vamos lá. Biblioteca, em inglês, né? Eu vou colocar aqui, esp10.pt, vou dar um Ctrl Enter. Beleza, a gente já ativou o pacote, vamos abrir o manual. Interrogação, né? O nome do pacote, abriu aqui o manual. Vou vir aqui no índice, lá no finalzinho tem o índex. E aqui dentro do índice, a gente consegue ver todas as funções que tem, né? Dentro desse pacote. A função que a gente vai utilizar é a função chamada em faixas, né? Ele serve pra gente analisar experimentos em faixas, né? Obviamente. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou escrever aqui, ó, faixas. E aqui no manual, vocês conseguem ver o que a gente precisa fazer, né? O primeiro argumento que a gente precisa colocar aqui é fator A. Então, vou escrever aqui, ó, decifrão, né? Nosso fator A tá na primeira coluna, que eu chamei ela de fa. Então, vou clicar aqui, ó, fa. Depois, nós vamos falar qual que é o nosso fator 2. Vou colocar decifrão, fator 2 ao fb, né? Vírgula. Depois, nós vamos vir aqui, vamos colocar a identificação dos blocos. Então, decifrão, tá aqui, ó, a coluna dos blocos. Depois vai ser nossa variável resposta. Vou colocar decifrão, e y, que é a nossa variável resposta. Aqui, pessoal, tem que ir qualitativo igual a true, true. Nós vamos considerar dessa forma quando os nossos dois fatores forem qualitativos e o que a gente deseja é fazer teste de cooperações múltiplas. Em aulas futuras, né, onde a gente vai aprender a fazer análise de regressão, nós colocaríamos aqui falso, né? Já que um dos nossos fatores seriam quantitativos, né? Mas como aqui são diferentes preparos de solo, né? Diferentes espaçamentos, a gente está considerando isso como sendo qualitativos. Nós temos aqui em comp e bot ok, né? Esse daqui é o default do pacote, eu também não vou mudar, né? Se eu quisesse outro teste, spot knot, não, não quero só alterar aqui. FAC names, né? Só para me parecer melhor, né, os resultados. Se eu quisesse colocar, por exemplo, né, espaçamento e preparo do solo, né? Eu posso colocar aqui, vai aparecer de uma forma bem mais agradável lá na nossa análise de variância, por exemplo, né? Vou vir aqui, vou colocar uma vírgula. FAC names, né? Vou colocar aqui, ó, espaçamento. E fator 2, vou colocar preparo. Preparo de solo, né? Preparo. Sig T e Sig F a gente não vai mexer, né? Sig T é o nível de significância para os testes de comparações múltiplas. Sig F é o nosso nível de significância para o teste F. Vou dar o Ctrl Enter e já aparecem aí todos os nossos resultados. Nós temos aqui o nosso análise de variância dos mesmos valores que a gente achou lá atrás, né? Aqui a gente tem o CV1, CV2, CV3. Aqui são os nossos coeficientes de variação residual, né? Para a gente obter o CV1, a gente pega a raiz quadrada do nosso quadrado médio do residual, do A, que esse é o ponto 94, e nós vamos dividir pela média, e essa razão a gente multiplica por 100, que vai chegar nesse valor, né? Quando a gente chegar aqui no CV2, vai ser o mesmo raciocínico, só que a gente vai utilizar aqui o nosso erro B. Então, a gente faz raiz quadrada de 4,77, pega esse valor, divide pela média geral, e essa razão a gente multiplica por 100, né? Chega nesse valor. E para o CV3, a gente vai considerar, né, o erro C para fazer essa conta. Tem aqui os nossos testes de comparações múltiplas. Como a interação foi não significativa, eu já coloco aqui a interação não significativa, então vai analisar apenas os efeitos simples, né? Se caso houvesse interação significativa, ia aparecer aqui para a gente, né, a nossa análise de variança para o desdobramento, e também o desdobramento, ok? Só para a gente ver como que seria, né, a gente não vai usar esses valores, já que a interação não foi significativa, mas só para a gente ver como é que seria, eu vou colocar aqui, ó, SIGF igual a 1, então ele vai fazer o nosso desdobramento de médias aqui, mesmo não havendo interação significativa, né, onde a gente consegue ver a análise de variança para o desdobramento do espaçamento, para o nosso fator A, dentro do fator B, que é P4 do solo, né? Então tem aqui a nossa análise de variança e o nosso erro combinado, né? Esse erro combinado aqui está considerando, simultaneamente, nosso resíduo A e o nosso resíduo C. Então tem aqui o desdobramento, as letrinhas, as médias, né, e aqui a gente tem a nossa análise de variança para o desdobramento, né, de fator B dentro do nosso fator A. E nesse erro combinado, ele está levando em consideração tanto o nosso resíduo B quanto o nosso resíduo C. Como vocês viram, a gente aprendeu muitas coisas legais, a gente aprendeu como que a gente faz essa análise de variança, até de comparações múltiplas, interação, né, quando a gente utiliza o experimento em face, a gente viu como que a gente casualiza os nossos tratamentos no campo, né, quando a gente utiliza esse esquema. A gente aprendeu também como que é possível fazer essa análise no R. Sempre, sempre eu estou postando várias aulas associadas aí à estatística experimental, à inteligência computacional. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, beleza? E até a próxima aula!